Na próxima quinta-feira, feriado de 7 de setembro, será realizado o tradicional desfile na Avenida Antônio Olinto, em Sete Lagoas, no centro da cidade, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. A solenidade, organizada mais uma vez pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, terá início às 8 da manhã, com o esteamento das bandeiras, na Praça do Cate, com a presença do Prefeito Duílio de Castro, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Colégio Tiradentes, Guarda Civil Municipal e outras autoridades. O evento terá ainda as participações da Sociedade Civil, por meio das escolas municipais Professor Galvão, Dr. Márcio Paulino, Francisca Ferreira Velá e escolas estaduais Júlio César, Sinha Andrade, Professor Rousset e Eponina Soares dos Santos. Dos grupos de escoteiros Mafeking e Chuí Oiapoque e dos grupos Filhas de Jó, Demolay, Clube de Desbravadores Xalon e Cristãos do Brasil. O set logo ano deve ficar atento às mudanças no trânsito devido ao evento. Algumas vias próximas à Avenida Antônio Olinto serão interditadas para garantir mais segurança ao público.